Se a leitura dá asas à imaginação, para os detentos do presídio de Poços de Caldas, tal afirmação proporciona uma fuga momentânea daquele ambiente de cárcere. Todas as quintas-feiras, os detentos participam de um projeto de leitura da PUC de Poços. São mais de 300 títulos à disposição e cada resenha de um livro que eles entregam, há uma redução de quatro dias na pena. Eles tomam gosto pela leitura. Então a gente vai pela remissão da pena, mas depois a gente percebe que eles se tornam leitores. Isso influencia no cotidiano do cárcere, influencia no trato com os colegas. Então a leitura tem esse papel de modificar as pessoas, de trazer as pessoas para um outro mundo, que não é muitas vezes um mundo de uma maneira mais hostil como a gente está vivendo, mas um mundo mais ameno, mais criativo. Então isso é que tem surtido o efeito aqui. Então é bem interessante esse projeto porque a gente vê muita teoria e pouca prática. E quando o professor, eu estava no segundo período, ano passado, ele veio com essa ideia e eu me joguei porque eu adorei a ideia e eu sempre quis essa área de criminal. Então foi o que eu me dei melhor nas áreas de psicologia por enquanto, que eu só estou no terceiro período. e foi o que eu mais estou gostando. Para os detentos, essa iniciativa é muito boa e tem mudado suas vidas. O acesso à leitura é essencial para a mudança de comportamento de muitos presos. Bom, sinceramente, esse projeto tem ajudado muito, entendeu? Psicologicamente falando, ajuda a gente a pensar bastante nos atos que a gente cometeu perante a sociedade. Tem ajudado muitas pessoas aí dentro também que quase não sabem ler ou escrever, a pegar um pouco mais de prática pela leitura, entendeu? Mas, em comparação com muitos outros projetos que já ouvi falar por aí, esse em primeira mão tem sido muito bom aqui no presídio de Imposto de Caldo. O professor, todo mundo, os criadores do projeto estão de parabéns, porque só tem a agradecer mesmo. Esse projeto tem ajudado muita gente. Eu tenho certeza que todo mundo que passar por esse projeto, quando sair daqui já vai estar com uma cabeça diferente, entendeu? Depois que começou a ter essa coisa aqui nessa cadeia aqui, melhorou para muita gente e tudo, foi bom. Que nessa época eu até pensava que não ia ser melhor para mim, melhorou muito esse negócio desse estudo aí. Este projeto de leitura no presídio de Imposto começou em janeiro de 2015. E é interessante, a Saltec não foi só isso que melhorou no presídio. Outras áreas também avançaram. Observamos que a disciplina melhorou muito. E o professor Davidson, eu classifico até como um visionário, realmente um pedagogo de excelência, que trouxe esse projeto para o presídio de Imposto de Caldas. E um projeto que emplacou. E implacou o tanto que várias unidades entram em contato com a nossa diretora de atendimento, a nossa diretora adjunta, Munique, pedindo para que esse projeto seja enviado para outras unidades, para que as outras unidades implantem também esse projeto. Flávio está no projeto desde o início. Ele já está de saída, faltam poucos dias para ser um homem livre. E afirmou que sai com uma visão bem diferente do mundo e da vida, tudo através da leitura. Melhorou bem, porque além de estar ganhando um benefício de ocupar meu tempo, ainda tem o benefício da inteligência, que aumenta bem depois de ler um livro, que a gente torna bem mais curto, mais inteligente. O diretor da 18ª Região Integrada de Segurança Pública, RISP, afirmou que essa experiência da leitura com os presos tem sido emocionante. Outros presídios, como o de Andradas, devem também aderir a este projeto. O diretor do presídio de Andradas já entrou em contato conosco, querendo também entender mais sobre este projeto, para que este projeto seja implantado no presídio de Andradas.